E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, porque mano, eu trouxe aqui o Eduardo e o Ian, nós conhecidos como na loira do Tchan, pra conhecer a nova mansão Breck, meu moleque. O que que cês achou da ideia de conhecer a casa nova aqui dos meus amigos, mano? Ah, mano, tá hora, hein? Gigante, grande, filho. Grande? Quero pilar pra dentro. Então, mano, o negócio aconteceu aqui o seguinte, eu cheguei aqui, o Aroã tava resolvendo um negócio no telefone lá dos Estados Unidos, eu nem sabia que ele era bilíngue, tá ligado? O cara é bilíngue, o senhor tava desenrolando ali, o Aroã speak your ass com elas. E o Havanha também tá ali, a galera toda parece que hoje foi fazer algumas coisas, então quem vai mostrar a casa aqui pra mim conhecer e pros meninos conhecerem, vai ser esse cara espetacular aqui. O senhor tá bom, seu mãe? Eu tô de boa, e você, moleque? É um prazer inenarrável pegar e receber aqui na nossa casa, por favor. Moleque, de volta a Londrina, hein, mano? De volta às origens. De volta a Londrina, porque o Aroã, ele morava aqui em Londrina, daí foi pra São Paulo, depois dos Estados Unidos, e agora tá aqui em Londrina, velho. Tem que cuidar desses caras aqui, ó, senão eles ficam loucos. Ô, o Havanha, tem que cuidar mesmo, sabe por quê? O Havanha, ele tá até modificado. Tem outro Havanha dentro dele. Quem acompanha o canal aqui já viu o Havanha antes, e ele engordou, hein, mano? Nossa, deu uma crescita. Eu sumi, e o Havanha deu uma engordada. Você transferiu, tá ligado? Transferiu. Na verdade, sim. Me chutou, e ele deu uma expansão. É, então, deu uma diminuída boa, hein, mano, aqui em mim. O que você quer saber? Mas o que a gente quer saber, né, o ponto que a gente quer chegar aqui, mano, é mostrar a casa aqui pra mim conhecer, e pros meninos conhecerem. Porque eu vim aqui outro dia, porém, eu só fui ali na área da piscina, né, eu não vi a casa inteira. Eu quero convidar vocês aí, pra mostrar pra mim. Mas peraí, tudo? Mano, tudo, velho. Será que dá tempo de fazer hoje? Não vai dar tempo. Mais meia horinha de dia. É, vai demorar uns 40 minutos aí. É tão grande assim? Cara, é muito grande. Mano. Muito grande. Aí, dá quatro quarteirão a casa. Mano, olhando aqui da frente, ela é grande. Acho que de dentro vai ser mais grande ainda. Parece que é grande a trânsito. Tô tentando espiar ali um pouquinho. Vamos lá, velho. Vamos lá ver, vamos lá ver. Vamos lá, velho. Acho que vai ter uns lugarzinhos que eles vão gostar. Por onde que vai comer essa aqui, mano? Aqui é a garagem. Aqui é a garagem, mano. A garagem. Porchona do Maicola aqui, bonita pra caramba, mano. Aqui normalmente fica o meu carro, o carro do Maicon, quando vem o do Matheus, o do Edu. Você vê, tipo assim, o carro do cara que gosta de correr. O que? É isso. Do cara que gosta de carregar a mulher, ó. Não, já vê, né? Já vê, né? Já vê, né? E o cara que tem os dois? Ixi, aí, ó. É, mano. Pra não comer essa aqui, mano. O que? Uma coisa, viado. Não sei se você notou, tá ligado? Ó, os caras já estão ficando loucos. Não, eu segurei eles aqui na garagem desde a hora que cheguei, mano. Rapaz. Ô, uma coisa que eu reparei... Vocês não viram mesmo? Não, eu deixei eles entrarem aqui no fundo. Falei, mano, pra vocês verem o bagulho de perto. Eu vou dar um tibão naquela piscina ali já, hein? Esse para-raio aí é bom, hein? Mano, isso que eu reparei, Arun, você tinha visto o tamanho desse coqueiro? Cara... O tamanho, mano. Olha isso, galera. Não sei, mas quando cair aquele galo lá vai ser problema. Nossa senhora. Vamos lá, mano. A parte que eu conheci foi aqui, tá ligado? Foi aqui, bem dizer. Aqui é a parte da piscina. Como é que é o nome dele mesmo? Eduardo. Dudu. Abra uma. Ah, Eduardo Dudu. Puxa aí, Eduardo. Puxa aí pra nós aí, pra abrir. Vamos ver. Aqui é a área da churrasqueira, né? Já andou rolando um churrasquinho. Gente, ontem os caras já vieram aqui e acabaram tudo. Já andou rolando um churrasquinho aqui. Mano, é grande a área da churrasqueira, hein, velho? Aqui o Edu vai fazer churrasco rolépa. Se Deus quiser nunca. Senão vai dar prejuízo pra mim. O Edu, fio, churrasco de picanha, de frardinha, contras. Cadê? Coloca o carbone já. Tá? Se vocês quiserem, é a hora que vocês quiserem, mano. Por favor. Vai, vai, que o Eduardo vai botar você pra fazer churrasco. O Eduardo vai falar. Nossa, eu tenho. Ele vai falar. Então, por favor, eu passo bem passado. Eu não sei se eu peguei e mostrei isso pra você naquele dia, mas eu acho que eles vão ficar de cara. Tipo assim, eles tão vendo aqui que aqui tem a piscina, tem uns negocinho aqui. Só que aqui, eles acham que é só banheiro, mas não é só banheiro. Vai lá, mano. Não é só banheiro, não? Não, vai lá. Eu não cheguei a usar o banheiro aqui, mano. Sauna. Sauna. Eita, pega, mano. Ô, louco! Tem uma... Bota a porta dentro da porta. Tem uma sauna ali, Mike. Tranca ele pra pegar. Não! Ai, vai lá. Deixa ele lá, deixa ele lá. Falou, filho. Tá vendo, deixa aí, ó. Você, velho. Pra você cortar a grama. Vamos ligar bem quente essa aqui, ó. Ligaram 12? Não, não sei. Não, não sei. Mas essa é a nossa sauninha particular ali. Mano, um banheirão aqui com chuveiro e tudo mais. Legal piscina. Meu cachorro ia curtir, velho. Porque tem uma piscininha que é tipo de criança e uma pra adulto. Ó. A piscina não foi tão proporcional, né? Dá pra fazer uma bem maior, né? Vamos terminar. É, pode ser. Tá top, mano. Tá top. E tem uma pequenininha aqui também, ó. O dia que eu trazer o Jack aqui, ô, Rabanha. Eu sei mesmo que ele vai entrar, mano. Aí ele passa ali, ó, pro baixo, ó. É, então. Olha isso, mano. Grandona. Ô, Aruã. O que que tem pra lá, mano? Vamos descobrir. Vamos lá. Tem que ver um. Pode ser a sala de jogos ali. Pra vocês pode ser, sei lá, um calabouço, fazer algumas coisinhas ali. Não sei. Dá pra morar alguém aí, hein? Dá, ô. Mano, mas... Cinema, abatedor. Brudão. É, Eduardo é safadão, né? Eduardo, você tá vendo? É esse menino aí. Aí você toma cuidado com as mulheres perto dele, tá? Não, eu tô entendendo. Cuidado com as mulheres perto dele. Já tá vendo, né? Camiseta da Dodi Cabana. Cristiano Ronaldo Camelô Jr. Da 25 de março. Tá feio. Mano, olha o tamanho disso, velho. Caraca, velho. Tem outro espaço aqui ainda? Tem. Galera, vocês tão conhecendo em primeira mão a nova mansão. Primeira mão, cacete. Já saiu o vídeo dos caras, né? Primeira mão, onde? Mas na primeira minha mão, né? Só se for. Mano. É a parte do fundo. Não, isso aqui é o quê? Isso aqui é pra ser um canil. Você só ficou zoando a gente e você falava que o varal nosso é gigantesco, mano. Ei, isso aqui era pra ser um canil. Mas sabe o que tá aparecendo aqui? Que é esse centro de esgrima, né? Dá pra guardar uns cavalos aqui, umas vacas. Ô, Ravanha, o tamanho disso? Que cachorro? Hã? Tem que ter 80 cachorros. É louco, mano. A parte das plantas e das coisas ali de jardim. É, então. Vamo ver. Você que vai cuidar das plantas? Cara, tem um problema aqui na nossa casa. Que uma dessas plantas aí, o Ravanha tá ligado. Fede. Ela custa, eu acho que 200 mil reais. Uai. Vamos achar ela agora. Vamos cortar ela. A gente sabe qual que é essa aqui. A gente não vai falar porque senão tem uns loucos assim e sabe que vai lá e vai brincar com ela. Eu sei que planta que é essa, tá ligado? Eu sei também. Eu sei qual que é essa planta, mas... Será que vale mesmo? É conversa do dono, hein, mano? Eu sei, mas dá medo, hein? Dá medo? Dá medo. Vamo lá pra dentro? Vamo ver lá dentro. Vamos. Exatamente. Essa aí é a planta? É. Ah, eu acho que pode mostrar, acho que ninguém vai tentar roubá-la, não. Mas, mano... Pelo amor de Deus. Não é, Lugardo? Essa super... Essa super planta aqui... É só um tronco, né? Que que é isso? Vai? Um tronco. Da lenha. Eu vou vender e comprar a Porsche. Isso aí é o valor da Porsche ali do Michael, mano. Essa planta... Beleza, né? A planta mais cara do mundo. Tá tendo. Tá tendo. Mais espaço... ECO! Tem alguém aí? Tem. Parece que tem. Tá mandando mensagem de volta. Não faço ideia do que dá pra fazer aqui. Se souber, avisa a nós. Mano, aqui dá pra fazer um centro de... sei lá, batalha de rima. Pôquer. Sinuca. Sinuca. Truco. Sinuca. Vai fazer cagada. Na planta do Toma. Isso. Dei no cox da planta. Errou. Aqui tem o lavabo. É o primeiro lavabo da casa. Lavabinho. Salvezinho. Não sei o que que é isso aqui. Aliás, falam que aqui é o jardim de... Inverno. Não, mas jardim tem grama, pô. Aqui que é o jardim. Vai. Ah. Nossa, vai. Que casa parece que acaba nunca. Acaba nunca. Vai aumentando assim. Ah, vai aumentando. Aqui tem outro espaço aqui, que é ali por onde a gente passou do lado de fora. Segunda parte da cozinha. Meu Deus, mano. Grandinho, velho. Outra partinha que vai lá pros fundos. Despenso aqui. E tem um quarto aqui embaixo. Como vocês... Descendo aqui. É aquele que a gente tava, né? É aquele que a gente tava, né? Ah, por... Por aqui. Aham. Você é louco. Vou nem descer lá que eu não tô com medo. Vamos pra parte que eu acho que a galera mais quer ver. Era a piscina e os quartos. Vixe, vambora. Eu fiquei sabendo que tá uma briga mortal por causa dos quartos. Eu quero entender o porquê. A gente tá fazendo uma gincana, a gente tá fazendo umas provas. Batalha dos quartos. Exatamente. Quem ficar em primeiro é o primeiro a escolher qual quarto que quer ir. Quem ficar em segundo é o segundo até fechar todos os quartos. Vamos ver lá? Vamos. Vamos pra parte dos quartos. Que é a parte que eu acho que vocês mais querem ver. Ah, aqui é a sala do Edu. Sala do Edu? É. Aqui é a sala da reunião. Ah, já sei. A sala do Edu mesmo. Aqui ele fala, ó. Tamo indo pra Dodoma. Tamo indo pra... A charlotte. Ô, louco. Que da hora, mano. Sende, velho. Olha as falhas geológicas. Meu Deus do céu. Passou em geografia, hein? Oi, YouTube. Oi. Vamos escolher um lugar pra não viajar aqui, ó. Onde você já foi aí? Los Angeles. Onde eu já fui? É. Mano, eu já fui... Deixa eu ver. Nossa, eu tô precisando conhecer o mundo, hein, fi? Tá. Pra onde que eu já fui aqui? Cadê a Alemanha? Meu lugar aqui, ó. Na Europa. Aqui, ó. No Berlim, eu fui. Fui lá e lá e ali pros Estados Unidos. E aqui no Brasil. Tô usando com esses países. Precisamos viajar mais. Precisamos, mano. 2021 vai acabar essa pandemia. Com certeza vai armar umas trip aí, mano. Vai ser da hora, tá ligado? Vamos subir? Vamos. Ó a escadona. Meu Deus, a casa é grande mesmo, hein, mano? Vocês acham que eu tava mentindo que era grande, mano? Ah, você falou que era grande, não. Que era um... Fazenda, sei lá. É grotesco, mano. Olha o canseiro que já deu pra subir a escada, velho. Aqui essa porta é onde ela já separa, tipo assim. Que aqui não dá pra entrar. Que é trancado, né? É. E aí a gente tem... Ó. Todos os quartos em si, eles são muito bons. Mas tem uns quartos que tem umas peculiaridades. Tipo assim, tem umas coisas que os outros não vão ter. Vamos mostrar o My Topzão primeiro. O My Topzão já de primeira? É. O My Topzão pra vocês verem. Onde você tá indo? Por aqui? É. Uai. Tem casa pra cá ainda. Mano, o bagulho é grande, velho. É grande, mano. Estamos aqui no quarto mais fodão, tá ligado? Tem algumas baguncinhas aqui porque a galera tá tudo dividindo de qualquer jeito os quartos enquanto não conclui a batalha. Olha o tamanho, não. Entrei pra vocês verem. Esse quarto aqui é do tamanho da minha casa. Ó. Meu Deus. Desenho no microfone, gente. Sete mil reais. Ó, Visão. Ó, Visão. Hã? Olha isso. Da hora, né? Isso aí é a vista mais privilegiada da casa, né, cara? Da direto. O que que tem de My Topz aqui nesse quarto, ó? Pô, aqui a gente tem, eu acho, dois closets. Dois. Dois. Nossa. Dois? É. Tá pega. Tem outro quarto aqui. Mano, que bagulho doido, hein? Why? Nooo. Por que tanto tá? Nooo. Por que tanto? Por que? Por que? Não sei. Pô, esse aqui é maior que o outro, não é? Esse aqui é maior que o outro. Que da hora, né, mano? Um closet desse aqui. Não tem nem como o cara sair desarrumado aqui, né? Num bagulho desse, né? E o banheiro? Banheiro da hora aqui? Vamos ver. Nessa porta aqui? Foi esse banheiro aqui que deu a maior treta pro banheiro? Vira de costa, então. Pera aí. Mano, olha o tamanho desse banheiro, velho. Olha o tamanho disso. E aí, pode vir, mano. Eduardo já tava inspirando, velho. Tá, porra. Ué, bosta senhora, velho. Pô, agora cê tá entendendo a treta mortal aqui? Por que tão exagerado assim? Ah, não sei, mano. Não, detalhe, né? Dá pra correr aqui, mano, ó. Tem mais de... Tá usando exercício físico. Ó o outro, ó o outro, ó lá. Ah, não posso correr pro lugar que cê vai passar? Que que cê faria se tivesse essa banheira aí? Não, pá. Que pau. As possibilidades são tantas. Me dá um, me dá um. Aí, imagina, aí, imagina. Não, dá pra brincar aqui. Tá, porra. Mano, tá explicado porque que é o quarto mais concorrido da casa, né, velho? Vamos dar uma olhadinha nos outros. E aí? Que achou? Brabo, né? Mano, cê tá louco, velho. O que que é aquilo? Tamanho do banheiro da casa. Tamanho do banheiro. Pô, marca os quartos lá da casa da mansão 021, mano. Parece a sala da casa, que é um dos lugares maiores lá. Tá, pega. Aqui tá um dos quartos. Mano. O bagulho aqui. Ah, esses caras tá brigando. Não, olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Qualquer um é bom. É. Vista também na sacada. Essa vistinha aqui é bonita, hein? Bonita, hein, mano. Olha isso. O outro, ó. Tem um banheirinho aqui. E também tem uma vistinha aqui. Deve ser boa. Vamos ver. Ô, louco, ó. Olha aí pra vocês verem, mano. Nossa, meu Deus. Hã? Bonita. Eu não sei porquê, mas eu acho que eu gostei mais desse quarto, mano. Parece que esse aqui, tipo, é mais fresquinho, né? Esse é mais fresquinho. Eu acho que esse aqui morava uma menininha, se eu não me engano. Uma menininha. Tá escrito aqui, ó. É, Maria Luiza. Hum, tá um negócio ali. Bom, mano. Conheci 100% a nova mansão Breckman. Falta mais um. Mais um quarto. Falta o quarto que, tipo assim, ele compete com aquele lá. Oxe. Que é o mais rico. De tamanho. Só que na verdade ele tem um quarto, né? Vocês que curtem aí filme, essas coisas. Mano. Tem esse aí, ó. Caramba, mano. Que louco, hein, velho. E tem uma sacada aqui. Tem. É a maior sacada da casa. Vamos ver. Vamos ver essa sacada aqui. Eu ia querer esse daqui, hein. Esse aqui é louco, hein. Mas esse aqui já não dá vista pra piscina ali, né? Não dá. E também não tem o banheiro. Ah, pelo menos tem o diferencial dessa casa, né? É, tem a sacada. Dá pra, sei lá, colocar uma cadeirinha aqui. Uma menininha. É, dá pra fazer um bagulhozinho aqui. Da hora, hein, mano. E ele não tem banheiro. Tem. Ele tem banheiro ali atrás. Ah, então tem tudo também, ué. Sim, tem tudo. Porque aqui era pra ser um cinema, né? Tem tudo. Agora eu posso falar que eu conheci 100%? 100% não, mas eu conheci 99%. Esse outro 1% eu deixo pra conhecer na hora que tiver todo mundo aqui instalado no quarto definitivo de cada um. Na hora que todo mundo estiver aqui gravando, eu vou vir aqui direto com os caras aqui. Então, tipo, não vai ter como eu não conhecer tudo. E o que que você achou, Bunha? Top demais, velho. Tô esperando os convites aí pra gente vir. Quer morar aqui? Passar a carne? Tô louco, hein? Vai me abandonar, Ian? Não, a gente fica um pouquinho em casa, moleque. Mano, aqui tem espaço pra morar todo mundo, né, velho? Tem espaço até pra mudar pra cá. Vem conversadinha e cabe todo mundo. É, mano. O bagulho é louco, hein, velho? Tem que passar pelas provas lá, mano. É, então. Tem que passar pelas provas. Eu passo em todas. Porra. A parte mais louca aqui, né, mano? Que vai caber todo mundo e, tipo assim, tem espaço pra todo mundo gravar seu vídeo no seu cantinho, né? Tem. Sem um atrapalhar o outro caso eu estiver fazendo coisas diferentes. A internet é boa, tudo. Tipo assim, cara, a gente tá praticamente aqui perto de qualquer coisa. E aqui o Ravanha vai até mandar o físico de volta pra... Quem sabe, né? Eu espero, né? Aqui, ó. Vou dar uma caminhada. Vou levar você na academia junto comigo, velho, pra fazer uma dieta bom. Aí eu quero ver. Será que eu seco? Vou fazer uma dietinha? Acho que seco, moleque. Acho que seco. Acho que seco, hein? Na mão do personal lá, eu vou te falar, mano. Você vai sair... Então bora. Sempre morrendo. Mano, queria parabenizar todos os meus amigos aqui da casa por essa nova mansão Breckman que tá muito top. O Edu já tinha comentado comigo dela, já tinha falado algumas coisas, mostrado algumas fotos. Portuga também. A galera desse momento tá lá na casa do Edu, acho que fazendo uma outra coisa. Mas eu vi a intenção que era hoje conhecer a casa. Eu quero ver depois, na hora que todo mundo estiver morando aqui, como que vai ser isso. Vai ser uma loucura. E, bom, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. É muito importante. Vou estar aqui de olho em todos os comentários. Por hoje é só. Amanhã eu tô de volta. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fuiis! Fui. Fuiis! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho